Falando dessa viagem do Lula ao Chile, teve um outro momento constrangedor hoje para o presidente brasileiro, que você vai ver agora, a gente vai mostrar na sequência para você. Olha só, o presidente Lula foi vaiado durante um ato oficial que aconteceu hoje em Santiago. O protesto ocorreu no momento em que ele depositava uma oferenda floral no monumento em homenagem ao general Bernardo Riggins, em Santiago. Vamos ver. Presentação de oferenda floral. O presidente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, procederá a apresentar uma oferenda floral ante o monumento equestre do libertador capitão general Bernardo Riggins Riquelme. E aí, Constantino, o que nos diz dessa cena, hein? É, foi o que eu mencionei antes, né? Fora das claques domesticadas, é isso aí, virou párea mundial. O Lula hoje é o símbolo do eixo do mal, é alguém que empresta a credibilidade de um país que ainda tem o verniz de uma democracia para os piores regimes do mundo, né? Então ele está sendo recebido de acordo, virou persona não grata em tudo que é lugar sério, onde ainda há liberdade de expressão e onde não há, enfim, milícia cubana na rua para espancar ou sequestrá-los do dia, aquele que critica o sistema. Eu quero só voltar ao ponto anterior que você mesmo trouxe, Brown, e também fazer um gancho com o que disse o Salles, porque quando a ditadura já está num estágio avançado de controle interno, né? O ditador sabe que vai virar um párea mundial perante o mundo livre, né? Ele vai se associar ao eixo do mal, ele vai fazer negócio com a China, com o Irã, com a Coreia do Norte, com a Rússia, com Cuba, Nicarágua, esses países todos que são o eixo do mal. E ele não vai ligar a mínima para nenhum tipo de retórica moral, nem mesmo sanção, porque ele já está adaptado para viver nesse mundo sob sanções. Então, o Brasil, ele está em transição. Isso é uma questão importante para a gente refletir aqui, porque essa pressão internacional, né, ela ainda pode surtir efeito no Brasil, porque no Brasil ainda tem um certo teatro, tem um bando de empresário que escreveu cartinha pela democracia endossando de alguma forma o Lula, né, e não vieram a público ainda pedir perdão, se arrepender, nada disso, mas tivemos uma carta de 30 ex-presidentes denunciando essa postura do Lula e pedindo que ele passe a condenar o que aconteceu na Venezuela e reconheceu o Edmundo Gonzalez como presidente eleito. Então, esse tipo de pressão, o Wall Street Journal, os Estados Unidos, a Europa, ainda surte algum efeito, por quê? Porque o Lula não pode se dar ao luxo de agir como Maduro. E veja que nem o Maduro pode se dar ao luxo de agir que nem o Kim Jong-un. O Kim Jong-un é o único, né, ele até circulou o meme brincando, eu sempre digo que essa coisa de mais de um candidato dá problema, porque na Coreia do Norte não tem nem teatro mais, não precisa de teatro. A Venezuela ainda faz um teatrinho fascisco desse, na esperança, né, de os Estados Unidos levantarem parcialmente sanções, o que tinha sido feito, vale sempre lembrar disso, gente. O governo Joe Biden, Kamala Harris, levantou sanções parciais na promessa de que o Maduro ia fazer eleições transparentes, que coisa fofa, né, e pelo visto não deu certo. Então, o Maduro ainda jogou um pouco o jogo, o Lula joga muito o jogo, né, ele ainda tem uma certa ambição, assim, de ganhar um Nobel da Paz, de ser tratado como chefe de Estado grande quando vai pra Europa, porque o Macron estende o tapete vermelho, que tá comprando espelhinho de índio, né. O Lula é o intermediário da expropriação do Brasil, sujeito que não consegue cuidar do Rio Sena, tudo enlambuzado, todo mundo doente lá, mas quer proteger a nossa Amazônia, né. Claro que tudo isso é uma farsa, mas o Macron se manifestou, mandou mensagenzinha pro Lula, parabenizando ele pela postura em relação ao Venezuela. Então, enquanto isso ainda existir, o Lula mantém, mais ou menos, assim, o teatro. Então, a pressão tem que ser muito intensa, porque ainda exerce efeito, ainda surte efeito no Brasil. Os empresários querem ter acesso ao resto do mundo, querem viajar, não querem sanções impostas ao Brasil, mas o Brasil tá caminhando pro eixo do mal. É bom que a turma dos isentões, daqueles que fizeram L, acordem o quanto antes. O Brasil vai nessa direção. Se não puxarem o tapetinho vermelho do Lula, se não colocarem muita pressão, o Lula quer ser o Maduro amanhã, né, isso tá muito claro. Então, é importante pressionar o Brasil enquanto dá tempo, porque depois é que nem o Maduro. Liga o Danes e fala, ah, vai pro inferno vocês, com o moralismo ocidental de vocês. E você, Salles, queria te ouvir também sobre essa vaia hoje do Lula em Santiago. É, veja, o Brasil não tem... Eu me lembro na campanha em 2022, uma das críticas que o pessoal esquerda caviar e a turminha aí metida a intelectualóide fazia, dizendo, não, graças a vocês, bolsonaristas, ao Salles, ao Bolsonaro, ao Paulo Guedes e não sei mais quem, vocês tornaram o Brasil o par internacional, o Brasil tá desrespeitado e tudo mais. Porra, que é a situação mais desrespeitada do que essa que nós estamos passando agora? É uma barbaridade atrás da outra. Quer dizer, desde, como o Rodrigo citou aqui, eu falo sempre também, aquela história ridícula do Lula dizer que ia encontrar os eleitos e o Putin pra tomar uma cervejinha e resolver a guerra, passando por aquela comparação idiota de Israel e o Holocausto, né, uma série de outras colocações absurdas, e agora, essa postura totalmente dissimulada e deliberada, fazendo de conta que tá investigando alguma coisa. Não, não, nós não nos posicionamos ainda, porque nós estamos analisando conteúdo das atas, esperando, é tudo mentira, né, tá fazendo um jogo de cena vergonhoso e todo mundo tá vendo. E até o Chile, como bem colocado aqui, em que o Boric é um cara de esquerda, o Boric criticou o que tá acontecendo na Venezuela, mas criticou de maneira muito contundente. O Lula vai lá fora e toma uma vaia, no Chile. Você imagina nos outros lugares, onde ele estiver, vai tomar uma atrás da outra. É até engraçado aquele meme, né, que o pessoal tem. Meme não é aquele post, que tem feito um post interessante, em que mostra o seguinte, o cara que perdeu as eleições com 2% a menos, que é o Bolsonaro, cheio de gente em todo lugar que vai. E o cara que ganhou as eleições com 2% a mais, nunca tem ninguém. Se o post falasse, né, o post só tem imagem, se o post tivesse som, ainda ia ter pro lado do Bolsonaro uma série de palmas e pro lado do Lula uma série de vaias. Então, efetivamente, nós vamos realmente assistindo essa degradação interna aqui no Brasil e, sobretudo, externa, onde as pessoas não entram nesse joguinho, né, nessas narrativas que fazem que, não, o Lula é um grande democrata, a esquerda é a monopolista da virtude, esse pessoal que é correto. Não, coisa nenhuma. Fora do Brasil, essas atitudes do Lula vão manchando cada vez mais a imagem do país. Eu espero só que a gente tenha a capacidade, quando eu digo a gente, a sociedade brasileira e os políticos da direita, enfim, os órgãos, os partidos, as instituições, as entidades, tenham a capacidade de colocar essa conta no colo do Lula e não no colo do país como um todo. Exatamente como a esquerda fez contra nós no governo do presidente Bolsonaro, dizendo que, olha, a culpa é deste governo, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Salles, a culpa é do Joãozinho. Eles fizeram isso bem, eles tiveram uma ajuda desse pessoal que recebe grana pública, de ONG, de academia, de não sei o que, ficavam lá fora com dinheiro público, brasileiro ou estrangeiro, falando mal do Brasil e apontando o dedo para o governo de então, que era o nosso governo, o governo do presidente Bolsonaro. Tem que fazer exatamente o contrário lá fora, tem que pegar a comunidade brasileira que está exilada, entre aspas, de um país como o Rodrigo, que está lá nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo e outros amigos nossos, falou o seguinte, olha, Lula, está aqui, a culpa é sua. Você está destruindo a imagem do Brasil, você está respaldando ditaduras, você está fazendo tudo que não presta e, ao contrário do que você disse, o amor não venceu coisa nenhuma, o Brasil não voltou. Voltou o ódio, a raiva, o ressentimento, o governo extremamente ressentido e, por outro lado, essa imagem ruim lá fora que vem sendo por eles exacerbada a cada dia.